7h37, os hospitais estaduais de Uruaçu, Formosa e Trindade, agora contam com o número de WhatsApp para atender a população. Vamos dar uma olhadinha aqui, para você já ir percebendo e anotando tudo direitinho. É o seguinte, o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, que gere as três unidades, criou então esse canal de atendimento. A população pode mandar mensagem para os números. Olha só, são os hospitais que a gente falou aqui agora, o número é 62-321-5418. 62-321-5418. O assistente virtual, ele fica disponível de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Através desse número, então, são liberadas as informações sobre agendamentos, consultas, exames, internações e ouvidorias. Ou seja, para que você possa, é a ouvidoria onde você pode reclamar. É um atendente virtual, você não vai conversar com uma pessoa. Mas o que você vai fazer? Quando você mandar a sua mensagem, já tem alguns dados em mãos, que talvez sejam necessárias essas perguntas, para eles irem te encaminhando, tá? Esse número pode, às vezes o pessoal associa muito ao número de celular, WhatsApp. Mas esse telefone é o WhatsApp, sim, 62-321-5418. Então, se você tem que fazer algum agendamento, marcar consulta, fazer algum exame, tem alguém internado ou quer fazer alguma reclamação para o HCN, que é o Hospital de Uruaçu, para o Hospital Estadual de Formosa, para o E-Trim, que é o Hospital Estadual de Trindade, a partir de agora, esse número. Tenha ele registrado aí, você que mora em Uruaçu, Formosa, Trindade ou nessas regiões que usam esses hospitais, para que você possa, então, ter essas informações com esse assistente virtual, você vai conversar ali com a máquina, mas ela vai te encaminhando e te trazendo aí mais segurança, para você não ter que ficar na porta do hospital, faça pelo telefone.